Vamos falar de Campeonato Mineiro 2024, né? Há menos de um mês para começar a competição, o democrata Pantera treina forte para a estreia no dia 24 de janeiro. Aí a Pantera, o primeiro adversário do ano que vem, será o Itabirito, recém-chegado no módulo 1, né? Vamos lá, Pantera, balança! A Pantera pega o Itabirito Futebol Clube em casa, no estádio José Mamundi Abas. Na tarde desta quarta-feira, a equipe valadarense deu sequência às atividades de preparação. O treinador e os comandados, mesmo nessa época, não perderam o foco. Amanhã vai ser passado o vídeo da fase ofensiva, a gente normalmente potencializa o que foi feito de bom, do que a gente solicitou até agora, correção do que não foi feito do jeito que a gente quer e já incluir alguns conceitos a mais para que o próximo jogo a gente ainda faça com nível de entendimento maior. A expectativa sempre é muito boa, né? A gente montou uma equipe muito boa com o professor Jean, que já sempre fala que ele escolheu o AD dos jogadores, né? Com as ideias que ele tem de trabalho e com três semanas de que a gente trabalhou, a gente pôde fazer um primeiro teste ali no Amistoso, que eu acredito que seja positivo. E acho que pode esperar muito empenho, muito trabalho e com garra de vencer. A gente vem para cá para vencer e dar o máximo.